Um mensagem de Natal pras meninas Tô aqui pessoalmente No bar do grande amigo meu Amigo Gil Tô com meu vereador Neto Paz Meu amigo Marquinho Adriano Vice Perfeito Agora vou dizer a vocês Eu gosto E gostei muito De São Paulo Agora vou mandar uma mensagem pra São Paulo Pra essas filancinhas Olha o Marquinho dizendo que tu deu muito cunho em São Paulo Que foi? Corta aí Corta aí Corta aí Corta aí Corta aí Corta aí Espera a mensagem da menina né porra Na escolinha né porra Pra elas cuidarem e tal Jogar feito lefinho Não bebam feito eu Vai Não 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 Manda um abraço para todos os amigos meus da Pavela, Cascão, Pedinho, Toninho Corno da Barraca, Mãe de Ferro, meu amor, Mãe de Ferro, Franco também. Natan. 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 Isso daqui a gente está tudo brincando, respeitando todos os mundos. Eu queria só pegar um pedaço desse beijo, Tinho Martinho, com a senhora do barbeiro, que o presidente parece uma tataruga. Natan. 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 Niceopiruzinho, Don Feixo, Doca. Estão tudo na provergas do Socorro. Tonho do irmão. E e eu agradeço a todos vocês meus. Felipe de Jucedê. For por mim Natal. Felipe. E o piorרכo né Felipe de Jucedê? Luque do Pixita. Level Another package que ele sabe nem o que fazer pai, vai ficar doido. É maconha, mas que é maconha ia tem. hind tailor, puxa vida, meu amigo Gerson, amigo de infancia... Roque da Pintigo e meu amigo Pintigo. o que eu vou deixar o rolo bateu na venda ai que tocou agora não me liguei agora foi pesado fico ai, estou com a cabeça de nebá chora não nem fazer piteico nem de mananino ta chorando momento agora acabou tudo estou vendo ai gente estou vendo ai gente estou vendo ai gente, estou vendo ai gente estou vendo ai gente, estou vendo ai gente estou vendo ai gente jogou muita bola por eles jogou muita bola por eles manda um abraço a piteico manda um abraço a piteico não é que era saudade não isso não amanhã vem desse vídeo dele amanhã ta hoje ta na antena madrinha vai ser campeão madrinha vai ser campeão ele vai estar lá ele foi campeão ele corre com a bandeira pra acalmar pra acalmar toma coca ai olha olha ali outro dia eu tenho campeão e eu tenho a cara que eu faço eu tenho a cara que eu faço eu tenho a cara que eu faço jogou na porra jogou na porra jogou junto foi jogou na porra jogador como um inspector como que assim agora a mulher nenhuma não vai ser a hora ela vai ser a hora vamos pegar uma na boca e não sei que vai ser mas é drogas isso é décima isso é sol ninguém